Em mim, em meu irmão, meu Senhor, que não me siga o meu Senhor, em mim. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor. A puxar reba em minha cidade, se eu fiz só o meu Senhor, a teça, amor. Amém. 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 He's my He's my União He doesn't matter He doesn't matter What a deal He only sees me He always saves me Who I am He's all the best He's all the best Yeah Hallelujah Hallelujah